O Lorenzo da Tecorado Ô Francisco se não te lembras disso vai ao Youtube que aquilo é vivo até morre E com o som um bocadinho já aconteceu O pessoal é para a direita O que é isso? O que é que está acontecendo? 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 Olha para trás e me acesse. Eu acho que a resposta está nas vossas pontuações. Desculpa aí, mãe. O que é que está acontecendo? É isso que eu vou fazer. Eu estou a correr em frente. Eu estou a correr por baixo. O que é que está acontecendo? Eu estou a correr mais aqui. Não falo mais aqui. Não falo mais. Não falo mais. Vamos para a sniper. Eu já vi do lado a sniper. Está um make-up. São duas carrinhas. Deve ficar no lado esquerdo. Estou assim. Não tem sniper ou não? Estão ganhados. Está agora não avançado a chancinha. O ganhado está lá em baixo. Já tem sniper atrás. Estão avançados. Já voltei, voltei, voltei. Estou. Estou gravando o golpe de trabalho até hoje. Estou bem atento, doimo design ao jutging ao communications. Ah uau. Não praguei. Ele já está há um poder apontando todas as tuas. Muito bem. Estou formando a barata intelectual. Uau. Estou bem atento já! Estou bem atento já com você, eu estou. � relax vai bom, vai que foc oi está a doer effectively vai vai vai, enquanto é que teria quanto é que quere indurar estes mãos eu não consigo de falar palma você não vai E aí Eu usei que não tá a coisa, onde é que a luz é? Nós fostos embora meu, fostos não Aqui comigo! Ei, que andar? Que andar de tiro meu Mais alguma coisa? Que? Eu estou a falar com o cão, eu morro se eu não falo Deixa ver Caraca, shall we use a fire Tá a doer? Tinha a doer Tá a doer Não o peito Tinha a doer Tinha a doer Isso e não chega Tá a doer Mas não dá mal só pra mim. Anda caralho. Eu sei que é duro. Tá aqui mesmo. Responde. Tem que se dar cuidado. Tá cá em cima de lá. Já tá aparecendo por trás deles. Responde é melhor. Eu já estou indo pra lá. Acho que vai entrar agora no spawn. Apaga. Apaga, apaga. Bem jogado, bem jogado. A primeira morte foi bem jogado. Ainda por cima era o Lorenzo. Pera aí, deixa eu ver o Calvas. Diz Calvas. Agora já não digo. Só digo uma vez as coisas. É na boa, cara. Eles são a parte do médico. A outra vez está na parte de voo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, cuidado, Lorenzo. Eu já posso ir para o spawn. Eu estou indo para o spawn dele, eu estou indo para o manacampo. Está no manacampo, está down. O que é isto? Falta de respeito! Falta de respeito, pah! A toda de armo, pah! Vá lá pessoal! Vá lá! Reis gordo! Ele não cabia na porta! Tenha pegado! Um, só pode ter que passe! O que é isto? É tudo que é extremamente fascinante! Você sabe transferência, já's o que é? Não, não! Não, não, não! Estou até aqui! Você sabe? Estou! Estou até aqui! Estou bem feliz! Estou em o mesmo lugar! Estou bem feliz! Eu tenho que sair, rapaz. Marinho! Mas, Lorenzo, é merdoso, cara. Foda-se. Ah, Lorenzo, nem convinto-os, Lorenzo! Nem convinto-os!